Hello, good morning, teacher Wagner, remember? Sou eu, teacher Wagner, de vocês, o teacher de inglês, tá? Em primeiro lugar, eu venho aqui falar que eu amo todos vocês, estou com saudades de cada um de vocês. O Arthur, o Christian, o Bernardo, o Luiz Fernando, né? Cadê a Maria Rita? Cadê as outras meninas? Eu quase não tô vendo ninguém tirando dúvida na sala, pelo menos na minha matéria, ninguém manda... Agora eu vi, lembro, a Maria Rita mandou exercício, as outras meninas também, mas cadê os meninos? Não tô vendo? Luiz Fernando, Bernardo, o Arthur, cadê vocês? Christian que eu não tô vendo mesmo. Gente, cadê vocês no plantão de dúvida? Ó, tô puxando a orelha, hein? Gente, a gente tá aí ainda, né? Mas vamos começar a aula de hoje. A aula de hoje é rapidinha, facinha. Eu sei que vocês vão demorar só alguns minutinhos pra fazer, tá? Eu vou tá lá no plantão de dúvida. Pode tirar dúvida. Eu quero ver vocês tirando foto do dever de vocês e eu quero corrigir também, tá, gente? Pode mandar os antigos. Ah, professor, no horário que tá, eu não tô podendo entrar porque eu tô sem internet, eu só tenho o celular do meu espaço pra mandar. Manda um outro horário, mas manda, gente. Eu tô com saudade de vocês também. Quero ver, ok? Já estamos na nossa terceira aula, né? Eu peço primeiro desculpa porque eu fiz meia aula do livro, meia aula que ele te cola no caderno, mas vamos fazer aí somente o exercise do number two, que é só de caderno, que tem aí o nome de esporte. Estamos indo mais ainda, né? Agora vamos para os esportes um pouquinho mais radical, né? Que é o American Football, Ice Hockey, Baseball e Karatee, ok? Vamos lá, vamos repetir. American Football, Ice Hockey, Baseball, Karatee, ok? Agora, a atividade aí é você olhar a foto and write, look at the picture and write the right name, ok? Quero ver aí vocês fazendo as atividades, as passadas pra quem não me entregou, ok? Ó, I miss you everyone. Tô com saudade de vocês todos, um por um, ok? See you, bye bye, ó. Se cuidam, força, tá? Que já já a gente já tá acabando esse período aí, eu tenho fé que vai acabar esse período, e a gente vai voltar para as nossas aulas, ok? See you, bye bye, see you next class.